É a casa da mãe Ana Lúcia da Silva Borges e lá a costureira contou a versão dela sobre as agressões. Eu agredi sim, porque eu já no meu limite já tinha chegado. Todo dia você levanta na madrugada para você falar para a criança ir para a escola que eu tinha que trabalhar. Você levanta e não quer tomar banho, pegando faca, puxando faca aqui para as outras crianças. A criança só não foi vítima de uma facada porque duas vizinhas entrou no meio. No dia da agressão, a casa de Ana Lúcia foi fotografada pelo conselheiro. Estava bagunçada, com resto de comida jogado pela cozinha. As crianças teriam passado muito tempo sozinhas lá dentro. Quando chegamos, a diferença na casa era notável. Vem é tempo, desde a minha cidade, me dando intenso trabalho, não em sentido de rua, mas em trabalho de criança mesmo. Desde os cinco anos, ele já fez eu refém dentro de casa com dois bebês pequenos. Mas ele tem só oito anos? Nove anos. Mas a hora que eu vou chegar ao ponto de me educar, eu sou presa? Segundo Ana Lúcia, o filho de nove anos, apanhou com uma vara de goiabeira. E a justificativa dela é que ele tinha ameaçado um colega com uma faca em um campo de futebol próximo daqui e também porque tinha quebrado a bicicleta do irmão mais novo. A agressão foi na sexta-feira. Os vizinhos chamaram o conselho tutelar. O conselheiro chegou aqui, viu que se tratava de um crime e levou as crianças para um abrigo. A mãe foi levada presa. Dois dias depois, ela passou por uma audiência de custódia, foi solta e voltou para casa. O juizado da Infância e Juventude pegou o caso na segunda-feira. E agora começa todo um processo que pode durar até meses. Se as crianças vão voltar ao convívio da mãe, ou quem vai cuidar delas? Se a juíza decidir reinserir e reintegrar essas crianças no convívio familiar da genitora, toda a rede de assistência social vai acompanhar, continuar acompanhando. Mas só vai acontecer isso se essa mãe se encaixar dentro dos critérios, dentro dos acompanhamentos psicológicos, psiquiátricos, e aí por meio do laudo desses profissionais, a juíza vai decidir se coloca, se retorne ou não essas crianças para essa mãe. A mamãe me educou com varas, mamãe me educou com cabo de baçoura. Eu não me morri, não. Hoje eu agradeço a mamãe porque ela já me fez. E é aí que mora o problema, em que a violência sofrida lá na infância se repete nos filhos. Cientificamente a gente sabe que essa não é a melhor proposta, não é a melhor forma de correção. Você nunca vai corrigir ninguém por puni-la, porque se fosse assim, nossas cadeias estariam vazias e as pessoas não retornariam ao crime. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, quase 150 inquéritos são instaurados todos os meses. E mais de 2 mil estão em andamento. Hoje recebemos crianças com diversos hematomas pelo corpo, crianças que mal conseguiam abrir os olhos de tanto tapa, murros que levaram no rosto. Então não há que se falar que isso é um gesto de correção, que isso é uma forma de educar a criança e o adolescente. Essas crianças e adolescentes estão sendo espancadas. É uma demanda grande de crimes como estupro de vulnerável, maus tratos, abandono e lesão corporal. Mesmo assim, ainda não existe em Goiás uma justiça especializada que cuide especificamente de casos em que crianças e adolescentes são as vítimas. Se existisse essa vara ou juizado, nós teríamos mais facilidade e com certeza profissionais mais capacitados para tratar dessas questões. A costureira ainda será julgada e pode pegar até 4 anos de prisão e perder totalmente a guarda dos filhos. Mesmo assim, admite que não quer um deles. Eu quero meus dois neném, só os dois. Para a justiça é sempre mais viável que os filhos fiquem com a mãe ou alguém da família biológica. Mas casos como o da Ana Lúcia exigem da justiça muita cautela. Quando já chega-se a um ponto dos pais não quererem mais assumir a guarda, a responsabilidade do filho e simplesmente o entregarem ou o abandonarem, podem o que? Incorrer em duas penalidades. Tanto uma administrativa, que está prevista no ECA, no artigo 249, ou o mais grave, responder criminalmente pela sua conduta. Obrigado.